O governo do estado criou uma delegacia especializada para combater os crimes registrados nas propriedades rurais. Aqui em Mato Grosso do Sul é muito comum os produtores rurais serem vítimas de furto, principalmente de furto de gado. Por conta disso foi que o governo do estado criou esta delegacia especializada. A Giovana Dalsacre tem mais informações para a gente sobre essa delegacia. A delegacia especializada de combate a crimes rurais e abjetos foi criada com o intuito de garantir a segurança da agropecuária estadual. E agora os crimes que antes eram investigados pelo Garras passam a ser de competência da Deleagro. A criação foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira e a missão da delegacia será de reprimir e investigar crimes como furto de animais domésticos, principalmente de gado, no campo e nas fazendas. Além disso, a delegacia deve reprimir também crimes como subtrações de insumos defensivos e maquinários agrícolas. A delegacia também vai mapear as estradas e as propriedades rurais para fazer uma análise criminal e uma formulação de políticas eficazes para garantir o combate a esses crimes.